Satsang 5 26 de setembro de 2018 Jean-Luc Então, Satsang 5 de 26 de setembro de 2018 Então, todos vocês, não hesitem em passar todas as questões de qualquer natureza que seja Ah, sim Jean-Luc Ah, sim Ah, não, não é possível Risos Jean-Luc Bem, vamos, eu estou ouvindo Bem, eu não tenho mais orgasmos agora Isso é normal Risos Você está em êxtase perpétuo É isso Não Mas eles já nos haviam contado Do que? Oma, oma Jean-Luc Do que? Orgasmo Que perturbou o corpo do ser Jean-Luc Sim Tudo bem, chefe Muito bem, senhor Não importa, doutor Risos Jean-Luc Por outro lado, há alguém que encontrou Você sabe, ontem ou anteontem Nós conversamos muito sobre a espontaneidade E há uma canalização inteira de um amigo de 2009 ou 2010 que fala isso da espontaneidade e o que é É interessante Reli esta manhã É alguém que encontrou É só para citar uma referência Isso será compartilhado Jean-Luc Sim, eu compartilhei Postei no meu muro Na internet Porque na verdade eu li É, é emocionante o que já disse na época Mas o entendimento Ou a experiência que temos hoje Não tem nada a ver Eis aí Bem, começamos com as perguntas que você quiser Não importa sobre o que Assim Jean-Luc Então, Gaeta Todos os tipos de perguntas Rir Jean-Luc Todos os tipos de perguntas Eu queria saber Porque às vezes Quando fazemos certas técnicas Falamos sobre a mão dominante Pois Jean-Luc Não, aí Isso não interfere Você pega bem a mão esquerda Porque você vê que quando você coloca a mão esquerda Você cruza A mão esquerda vai para a direita A palma da sua mão plana no chacra do fígado E a mão direita assim Ok Eu tinha uma tendência a fazer o oposto Jean-Luc Não, isso foi Você não sabe Mas bem Durante anos Houve posturas que foram dadas por Anael Onde na verdade colocamos nossas mãos em duas portas Sim Jean-Luc Mas isso nunca foi dado Eu acho Em nenhuma das leituras de Anael havia alguma localização das mãos Houve o oposto Havia os cruzamentos Jean-Luc Sim, houve cruzamentos O tempo todo Sim, era muito comum Com as dobras da virilha também de um lado Ou até assim Cruzadas Mas nunca via Anael dar esse gesto aí Nunca, nunca, nunca Ok De acordo Jean-Luc Eis aí Mas aqui o sentido é dado Então é a mão esquerda Você não se importa Se é a mão que emite ou recebe É a mão esquerda no chacra do fígado E a palma da mão direita no chacra da alma Acima e abaixo do peito Isso é bom doutor Risos Bem, eu tenho uma pergunta Eu estava indo para os gnomos Eu estava a caminho Então eu parei Depois que eu encontrei o Daniel E então nós continuamos por um quilômetro E não é confirmado 100% Haveria um vórtice de passagem dos arcturianos Jean-Luc Sim, existe uma passagem arcturiana Eu não tinha um pêndulo Mas peguei meu relógio Aparentemente é Jean-Luc Você está absolutamente certo Foi detectado Isso é mais longe depois Após os gnomos e depois da pedra Sim, a um quilômetro de distância Jean-Luc Sim, é isso É um portal arcturiano Ah Jean-Luc Nós não falamos sobre isso Mas muita gente foi lá Risos Ah sim Jean-Luc Em grupos que não estão lá Na verdade E tem mais uma coisa Porque eu tenho Jean-Luc Ah sim, é realmente arcturiano Mas lá Nós não falamos sobre isso Para não sobrecarregar Eu digo Eu pergunto novamente Não há outra coisa ainda Jean-Luc Esta é a estrita verdade Não há mais nada Jean-Luc Você desaparece completamente Quando você vai lá Ah sim Bem Vou com meus aparelhos Jean-Luc As pessoas que não sabem Bem Quem ouve isso Elas não vão entender nada Na verdade Temos em torno do lugar onde estamos Muitos povos elementares E Além disso Estamos em uma zona vulcânica Já que estamos no segundo extrato vulcão da Europa No limite É o parque que está lá Atrás do Garroscha E realmente nos lugares vulcânicos Bem como você vê-los em todas as verdes Cans de vulcões do mundo Bem É essencialmente Ou dracos ou arcturianos Que retornam aos vulcões Então Eles necessariamente tem portais ao lado Você tem um portal arcturiano magnífico Por exemplo Que foi esculpido em pedra Indo até o Ventux Do lado de Leon Quando você sobe para o Ventux A esquerda Há um enorme portal arcturiano O mesmo princípio que está lá Então Quando vamos lá Jean-Luc O Quando vamos lá Risos Obrigado Jean-Luc Eis aí E Além disso Na região Você tem que saber E eu falo sobre isso Especialmente para aqueles Que estão aqui amanhã No dia livre Existe o que é chamado Lago Darnius No outro vale Do outro lado da colina Entre Darnius e Maçanete de Cabrenes Onde há algo surpreendente Ou seja Na floresta Maçanete de Cabrenes Existem mais de 40 conjuntos arquitetônicos chamados fontes Mas na verdade eram aldeias élficas Com sempre a mesma disposição que aqui Ou seja Você tem uma fonte Sempre Você tem bancos para acomodar pessoas E um hotel de pedra com a árvore principal ao lado E ao lado do lago Há um que é muito Muito poderoso Mas há 40 Só na floresta de Maçanete Existem 40 lugares assim Aqui Jean-Luc Próximo a ele é Darnius O lago de Darnius Mas amanhã Há alguns que vão em excursões Acredito Ao lago Darnius Porque existem energias muito especiais O lago Darnius é um lago artificial Onde inundou-se um mosteiro franciscano Muito, muito velho Que era realmente muito importante Então eu não sei se é isso que Neste vale que foi inundado Tem, mas Existe de fato uma energia muito particular No entanto Não há povos elementares ao redor do lago Eles estão espalhados ainda mais Mas há uma paz incrível Então também é a qualidade da água Que desce das montanhas E é extremamente pura Mas existe uma atmosfera Há algo Há duas ou três aldeias élficas No final do lago Com estruturas que são totalmente idênticas A que você tem aqui Eu te mandei para a casa de Ariane Mas há três aldeias élficas Que se tocam Lá ao lado Você tem Se você olhar para a colina Você tem uma falha Você tem a aldeia de Eridan Eridan É apenas uma constelação A aldeia de Ariane Eridan significa o lugar onde o sol nunca se põe Na verdade Ele se põe como em todo o mundo Mas simplesmente a duração do sol Verão e inverno É exatamente o mesmo neste lugar Eis aí Eridan também é um nome de uma constelação E os outros até me lembro dos nomes Mas na verdade é Então eu acho que é em parte na natureza Ainda estamos em um ambiente Bastante privilegiado em relação ao homem E também a presença do parque vulcânico Onde existem energias Na verdade Para aqueles que vêm aqui pela primeira vez Às vezes temos algumas dificuldades para dormir Porque a telúrica é profundamente diferente Por exemplo De outras regiões da França Ou mesmo do lado francês Isso é uma realidade E isso é realmente sobre vulcões Você deve saber que os vulcões Que estão bem ao lado deles Eles não foram extintos Há centenas de milhares de anos Eles A última erupção foi Apenas 3 mil anos atrás Aqui você tem o extrato vulcão Então a enorme cratera Com as montanhas ao redor E logo atrás dele está O parque vulcânico de Lagarrocha Onde existem cerca de 30 crateras de vulcão Onde há uma energia ainda mais forte do que aqui É depois de Olote O lago Qual é o seu nome Finalmente é outra região de lagos Existem muitos lagos em todo o maciço de Jerônice e Garrotcha Aqueles que também foram para a casa de Davi na época Também tem vulcões Chaminés vulcânicas Além de muitos peridotos E na área há muito de peridotos Você achou algum? Jean-Luc Aqui não Devemos ir para o lado do Garrotcha Onde há muito Assim como Fiquei muito surpreso Em Liança Na beira do mar Você tem lepidólito em que estão Encrustados com berilos aquilinos Mas há sempre guardas Não guardas florestais lá Mas eu não sei qual é o nome deles Eles não são guarda costeira Eles estão em um barco Mas eles passam para ver Se você está quebrando a pedra Porque é tentador Você vê as veias da lepidólita E vê os berilos de água marinha Mas ei Se você vem com um martelo e eles passam Você tem problemas aí Rizos Está bem no farol de Liança Então É muito muito rico no nível mineralógico Você tem Por exemplo Mesmo ao lado Em Saint-Lorraine de Lamuga Minas usadas para fazer pólvora Salitre e muito talco Há entradas de minas por toda parte aqui Em todo lugar Em todo lugar Entre aqui e Lavarjol Nas montanhas lá em cima Em Guilada Você tem muitas entradas de mina Então tem muito Muitos cristais ali Nesta região Elas não são mais exploradas As minas Jean-Luc Não Eles não são mais explorados Especialmente na campanha napoleônica Napoleão bombardeou a vila E ele quebrou todas as minas Porque era onde toda a pólvora era feita na Espanha Mas Bem Não é a única região onde existe essa riqueza mineral Mas é verdade que há recantos onde existem alguns minerais muito especiais Sim Além disso Encontramos muitas vezes Lá Bom Por outro lado E argila calcário Você tem muita calcita Aragonita também Há muitos E claro Quartzo Mas o Quartzo não é transparente o suficiente Mas ei O períodoto é a pedra clássica dos vulcões Mas você não pode trazer de volta Jean-Luc Eu tenho que ir procurá-lo Sim Então é isso Esse é o lado turístico do lugar Bem É especialmente para amanhã Aqueles que querem dar uma volta Outra questão Nada Para que eu não perca o ímpeto Quero muito testemunhar algo Jean-Luc Vai em frente Então já estou nervosa Então é isso Sou espontânea Fico um pouco nervosa Mas eu ainda vou lá Tradução português Eu sou o riso Eu sou luz Eu sou a vida Eu sou o amor Eu sou a alegria Eu sou você Que é isso Que bom Não? Explosão de aplausos Então Eu gostaria de pedir desculpas A alguns que talvez não tenha dormido Rizos Porque ontem Eu tive um momento Na noite Que era imparável Mas graças a isso Alguns Por outro lado Posso testemunhar que nada vem do personagem Nada é controlável Tudo é vida que é vivida Tudo é sim para a vida Caso contrário Eu nunca poderia testemunhar isso Eu não poderia estar lá Eu sempre confiei Aconteça o que acontecer com meu personagem Tudo é feito Tudo é vivido Tudo é Tente entender Tente viver É excepcional Nós não podemos controlar Eu posso ser julgada Posso ser sentenciada Mas é assim Eu sempre fui esmagada Pela minha espontaneidade Minha infância Minha inocência Agora acabou Eu não deixo mais fazer isso Porque Supostamente Sou louca Mas o que é mais bonito Do que ser louco E então Não? Explosão de aplausos E em relação a este lugar Eu concordo fortemente Que é um pouco perturbador Talvez não muito conhecido Mas em algum lugar Fizemos cair os muros Que prendiam Dessa seriedade Desse peso Desse não vibrante Agora é isso Todo mundo que vem aqui Vai lhe sentir Viver e será Obrigado a vocês Eu lhes amo Explosão de aplausos Jean-Luc A versão ainda mais leve Do abandono à luz Versão nada Risos Jean-Luc Mas isso que diz nada É absolutamente verdade Realmente Realmente Quando experimentamos Deixar ser o que é Especialmente hoje Temos isso inatamente Por um longo tempo Mas nos ensinaram Muito a reagir Em todas as áreas da vida Em nos dizendo Que a vida não era Que uma reação Mas a partir do momento Em que damos O primeiro passo Para esse abandono Isto é Não é uma questão De ser um vegetal Ou de não reagir Nem nada Mas simplesmente Acolher Como tem sido dito O tempo todo Esta semana Realmente Se você está Nessa postura De acolhimento E bem acabou Acabou Todo o discurso Por exemplo Se você pegar um livro Bem conhecido Como Diálogos Digita Malas Com o Anjo Que foi tão lido Só fala sobre isso E Além disso Se você ler Atentamente hoje Diálogos com o Anjo Você notará Que ele falou Apenas sobre o tempo Que estava chegando Aconteceu Durante a segunda Guerra Mundial Mas isso diz respeito E como muitas canalizações Da arte da época Que na época Parecia bom Lemos Entendemos Mas hoje São vivificantes Lá falei Por exemplo De espontaneidade Ontem Há uma canalização De um amigo Que só fala disso Por uma hora e meia Com todos os desenvolvimentos Possíveis Sobre essa noção De espontaneidade E nós nos juntamos Como disse nada A essa noção De acolhimento Então Claro Você não tem Que se prender A nada Porque você Toma a vida Como ela vem Isso significa Que você Não pode planejar Se enrijecer O cenário Ocidental Usual Isto é Lar Família Trabalho Impostos Sociedade Claro Eu não digo Que é fácil Viver no começo Mas a partir Do momento Em que você Realmente E concretamente Deixar ir E a Eu sei Aqui Os que já o vivem Desde um longo tempo Que estão Eu diria Ao lado do sistema Em vez de estar nele Mas Na verdade Hoje Não há mais liberdade Do que não estar Mais pendurada Por assim dizer Por todas essas estruturas Fossilizadas Arcaicas Que chamamos de sociedade Então eu sei Que não é fácil Para todos Porque você Vai me responder Tem obrigações Tem marido Tem mulher Tem isso Tem aquilo Mas eu vou Te responder Que isso Não é verdade Este é apenas Um ponto de vista Que é um ponto de vista Da pessoa Mas se você For realmente Se mergulhar Nessa espontaneidade E neste acolhimento Mesmo que a princípio Possa parecer difícil Mesmo que seja O primeiro problema A ocorrer Seja obviamente Um problema financeiro Dinheiro Mas não é um problema De dinheiro Ou ser pobre É um problema De tráfego Assim que você Entender isso E aceitar esse princípio E, além disso Maria explicou Perfeitamente Bem antes do At Em uma de suas Primeiras canalizações A partir do momento Em que você Acumula E isso é válido Eu vivi isso Desde quando Eu era jovem Como médico Ganhei muito dinheiro E tive a ideia De jogar no mercado De ações Bem, a primeira coisa Que joguei Ganhei Ganhei muito Muito dinheiro E parecia tão monstruoso Que parei imediatamente Eu ainda prefiro Me divertir Jogando um jogo Uma loteria Uma loteria Um cassino Porque aqui Eu decido Perdê-lo Mas pegue dinheiro Pelo que é chamado De liberalismo Capitalismo Além disso A melhor definição E até mesmo Meu filho Na escola de negócios É a definição Que ele teve Por seu professor O capitalismo Neoliberal É nada mais Que a exploração Do homem Pelo homem Essa é a definição Oficial Gostemos ou não Não vem de Marx Isso é o que é ensinado Na escola de negócios Hoje Então Obviamente Assim que você Entra nesse sistema Eu não estou falando Sobre o trabalho dele Mas no sistema Onde você vai pegar Dinheiro Através de dinheiro Bem, acabou Você não pode ser livre É como a história Dos créditos Na outra direção Então É claro Eu sei que no mundo Tudo é feito Para levar crédito Tudo é feito Para ser obrigado A ganhar Como dizem Sua vida Mas quando você Está na vida Você não precisa Se preocupar Mais com isso Se eu olhar Para o meu caminho Desde o começo Da arte É muito simples Eu era médico Estava muito feliz Ganhei muito 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 bem A minha vida E da noite Para o dia Não havia mais nada Do mesmo jeito Quando o arde parou Da noite Para o dia Não havia mais nada E a partir daí Quando a fé Na vida Nasce Mesmo em estando Liberado Porque ser libertado É uma coisa Mas tem sido visto Com muitos irmãos E irmãs Mesmo aqui Que viveram Absoluto Mas que não Fizeram a junção Com este plano Então ficou Em dois planos Separados Mas Se Você não pode Trapassear Isto é dizer Que num dado momento Seja qual for A sua vida Seja qual for A pobreza A riqueza Os laços Até mesmo As relações Mais harmoniosas Há um momento Em que a luz Irá se unir A você Não é um problema De moralidade Não é um problema De consciência É muito mais sutil Do que isso Onde tudo será Feito para mobilizar Para a sua liberdade É por isso Que eu continuei Dizendo esta semana E outras vezes Não importa O que aconteça Ele nunca está lá Para o seu mal Mesmo que isso Te machuque Especialmente Se te machuca Há apenas Uma condição E essa condição É concordar Em atravessá-la Significa Não se afastar Não reagir Isso não significa Que você Também não seja Proativo Há coisas Em que seremos Forçados a agir Mas não reagir É diferente Ou seja Deixar as coisas Acontecerem Já permitem De lhes Atravessá-las Mas assim Que você Entra na posição De confrontação Ou posição Querendo se estabelecer Perde muita liberdade É você Quem deve perceber É inútil Impor isso Do lado de fora Mas o jogo Da vida Lhe mostra isso A partir do momento Eu diria Onde você tem Dentro de você Uma abordagem Essa abordagem É muito simples É o que sou eu Não é nem Em relação A espiritualidade E Você está lá Você se sente mal Ou se sente bem Não importa Mas você nem pergunta O que eu sou Na vida Na sociedade Além disso Quando falei Sobre a estrutura Da personalidade Não voltaremos A ela Pois são sistemas De psicologia Em que trabalhei Já que construí Meta-modelos De compreensão Do ser humano No nível psicológico São livros Que eu me recusei A sair Aliás Apesar do Contrato de publicação Porque isso Levava as pessoas Muito para a pessoa E quando você Conhece muito bem A pessoa Mesmo perfeito Definitivamente Nós a vemos muito bem No quaxim Treinamento pessoal No que é chamado De desenvolvimento pessoal Você nunca encontrará o amor Nunca 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 Porque não é um problema De personalidade entender Resolver E Deus E Deus sabe que eu Entendi as coisas Contudo Quis desenvolver Como sistemas E como remédios Mas isso Isso não lhe fará viver O desconhecido Não é possível É por isso que tudo Que é desenvolvimento Dito pessoal Ou autoconhecimento É uma etapa Talvez necessária Em construção Mas até que tudo Tenha sido Desconstruído Pela vida Você não pode ser livre Isto é Você está preso Por aquilo que você Prende Sempre foi dito E para atravessar Os problemas Como disse Nada Hoje É especialmente Essa noção De confiança De acolhimento Mesmo que pareça Inconcebível Para a pessoa E sempre será A partir do momento Em que o mecanismo Dentro do seu cérebro Isso acontece No nível do cérebro No momento em que Você libera A ideia de ser Uma pessoa Especialmente Com o que está Acontecendo agora Bem Você transcende A pessoa Mas lembre-se Tem sido dito Por inúmeras vozes Você não pode Transcender sua pessoa Desde a pessoa É impossível Você pode melhorar Sua pessoa Você Pode até mesmo Ser muito bom Em sua vida Mas certamente Para você Perde a questão Primordial Quem eu sou Então É claro Muitas vezes São problemas Emocionais Conflitos Familiares Problemas Psicológicos Que dão a necessidade De entender a psicologia Ou antes disso Havia em você Quando você era jovem Ou há muitos momentos Mas Deus O que sou eu O que estou fazendo aqui A partir daí É ganho Porque quando você Está nisso Neste temperamento A abertura Para o abandono Da luz O sacrifício E tudo mais Se faz realmente Sozinho Especialmente agora Agora que não há mais Anomalia primária Agora que a ferida Do sagrado feminino Foi liberada No nível do consciente Não existe mais Há muito menos Dificuldades E é assim que a vida Te testa Você confia Não em você Porque se você Confia em si mesmo Trabalha no que No segundo chakra O que eu expliquei Para você Por exemplo Eu tratei muitos Monges tibetanos Que viviam na França Em centros Como Karmaling E como Kajiulim Me desculpe Todos eles Têm problemas No segundo chakra Eu não vi um que não tenha problema No segundo chakra Por que? Eles estão trabalhando No enraizamento No bom O que é bom Mas não é só isso O coração não tem nada E é o mesmo Em todas as religiões E, claro Apesar disso Todos vocês viram e leram É através dessas religiões Que alguns se tornaram santos Mas hoje está tudo acabado Tudo isso pertence Às estruturas arcaicas De confinamento Mas mesmo que inicialmente Eles não estivessem fechando Eles nos trancaram Eles nos trancaram Em um conhecido Ou em um conhecível Mas a vida não pode Ser conhecida Ou conhecível Só pode ser vivida E para viver a vida Só pode estar fora De qualquer organização Qualquer movimento espiritual Qualquer religião Claro Lá nos encontramos Livremente Todos são livres Para fazer o que ele quer Nós não estamos estruturados Como estávamos no tempo Ainda com Austres Dimensions Tudo é feito de acordo Com uma certa fluidez E, de fato Quando você deixar O que é necessário No mundo da sociedade atual O que é chamado De autoconfiança E, bem O que você encontra Você encontra Outra confiança É mais que fé É algo que é Uma confiança Na vida Você não é solicitado A confiar em sua vida Já que todos nós Passamos por Provações X ou Y O tempo todo E é infinito Mas a confiança Na vida Passa pelo aprendizado E aprender E aprender E aprender também Deve estar disponível No instante Porque encontrar a vida E deixar-se encontrar Pela vida Isto é Estar em total Confiança Não em si mesmo Mas na vida É também se abandonar Ao que se apresenta E é por isso que Enquanto permanecermos Nesse princípio De ação-reação Mas é válido Para qualquer coisa Eu não estou falando Sobre ação-reação Psicológica Quando você está insultado Quando lhe dizem algo Mas este princípio De acolhimento Torna você Disponível Para a vida É tão simples assim E nesse momento Qualquer que seja Sua profissão Os problemas As doenças Tudo que pode acontecer Não é mais vivido Da mesma maneira Isso não significa Entre aspas De não ficar puto Quando há uma merda Chegando Risos Mas a sua postura Nesse momento Você vai tomar Eu diria Outra forma de hábito E é essa outra forma de hábito Que permitirá Que você confie em si mesmo Não em sua pessoa Porque tudo que corresponde Mas depois Nós o estudamos perfeitamente Nós o temos demonstrado Especialmente com os sistemas De neurociência Que desenvolvi A autoconfiança procurada Para ser valorizada Em todo lugar Mesmo no desenvolvimento pessoal É uma heresia Você trava Seu segundo chakra E nesse momento Você entra na predação Mesmo sem querer Isso é sexo Poder e dinheiro Considerando que Quando tudo isto Quando você não Trabalhou nesta autoconfiança Nem na vontade pessoal Que também se usa Também na psicologia Do esporte Mas realizou-se Que até na psicologia Do esporte Você pode ter vontade De vencer Vencer Ter confiança Em si mesmo Um domínio técnico Perfeito Se não tiver O que é chamado De fluxo Ou seja A máxima eficiência Neurobiológica E o fluxo Não é senão O momento em que Tudo é harmonioso E sabemos Perfeitamente Que o momento Em que tudo é harmonioso Não depende do caráter Da pessoa Da técnica Da confiança Ou da vontade A eficácia neurobiológica Máxima É a mesma No que estamos Vivenciando atualmente É a alquimia Dos diferentes Neuromediadores Da pessoa Por exemplo Adrenalina Noradrenalina Serotonina Dopamina Todos esses Neuromediadores Que ditam Os comportamentos No nível do cérebro Entram em harmonia E a harmonia Flui Eu disse a você Assim que Inquete Nunca está ativo E onde as estrelas Atração Repulsão Muda E há uma inversão Da relação Isso Eu te disse Se vê em neurociência Despertar Liberdade Libertação Não é um processo Que acontece no vento Em algum lugar Em uma visão Ou em experiências É um processo Que está ancorado Através deste corpo É bem conhecido hoje Com a pesquisa Sendo feita Eu mencionei isso Mas eu não vou Entrar em detalhes Hoje Porque eu falei Muito sobre isso Neuroetologia Neurociência comportamental E neuroteologia Que é um ramo Conhecido e reconhecido Da neurociência Que o que é chamado Processo místico Todas as potências Da alma Todos os estados Transcendentais Só pode existir Se ele está realmente Escrito no cérebro E também no coração Como eu te disse Mas nunca é algo Que acontece no pensamento Nas visões Ou mesmo na vibração Sem isso Não é feito Não é encarnado E é do vento Sem valor Risos E é muito do vento Sem fundamento algum Risos E essas pessoas É claro Só podem estar mal Não podem viver a alegria Então A confiança na vida Faz parte da disponibilidade Do modo de infância Da humildade E principalmente de Hoje o que é possível Porque não há mais Anomalia primária Quando houve a anomalia primária Você se lembra Eu expliquei que era A energia do fígado É dito também Roer o fígado Ou roer sangues Morrer de preocupação Não é por nada E sabemos muito bem Que a ansiedade Danifica o fígado A raiva Danifica o fígado A avidez Também prejudica o fígado E a fé Fala muito sobre isso Mas tem funções Que não são Apenas orgânicas Isso A medicina chinesa Tibetana Ayurvédica Falamos sobre isso O tempo todo Porque é o órgão Da previsão E do plano O general dos exércitos Que vence a guerra Sem ter de dar a batalha Dizem os chineses Mas essa previsão E esse plano Lembre-se Na época Mananda Moil E o irmão K haviam falado O fígado Também é o espelho Da alma Diz-se Além disso Que é o lar Da alma vegetativa Mas acima de tudo Está relacionado Com o mito De Prometeu Eu já havia Mencionado Essa história Este é um momento Em que você Recria Todas as noites Entre as duas E as quatro Horas da manhã Este é o horário Energético Do fígado O que explica Por que há pessoas Que acordam Entre duas E quatro horas Porque em algum lugar Elas não conseguem Se recriar E essa Recriação Não deve ser Feita de acordo Com padrões Passados Porque no mito De Prometeu Abrimos a barriga De Prometeu E todas as noites Há uma águia Que vem comer O fígado Desculpe Todos os dias E a noite Ele se reconstitui Portanto Ter sangue fresco E um novo fígado Claro Não deve ser Acompanhado De ansiedade Ou seja Você se recria Em novo Todas as noites No momento Em que deixa de lado A pretensão De querer controlar Querer dirigir Querer reger E querer entender E o que nada Estava falando É a estrita verdade Claro que todos nós Temos condicionamentos E eu o primeiro Pra já o reflexo Logo que há uma dor Em algum lugar Toda a mecânica causal É colocada em prática Porque é isso Que venho trabalhando Há anos Dezenas de anos Mas não é mais útil Ela serve a pessoa Mas hoje Existe tal coisa Além de ser coletivo E ninguém pode ser excluído Mas existe tal facilidade Para estar nesta alegria Que seria uma vergonha privada Mas você não pode viver esta alegria Enquanto houver no nível da pessoa O menor elemento de resistência Mas todos nós temos resistência Até o momento em que aceitamos Quando dizemos deixar ir Esse é o sacrifício Já está aceitando Que há talvez algo Que não nos é conhecido E que não vivemos Que chegará ao fim de tudo Não é da fé Ou ser sentimental Ao contrário É estar completamente presente Totalmente ancorado E viver a liberdade Do instante presente Nós vemos bem Em si estamos no momento Nós não precisamos Bem, houve muitos discursos Sobre Ike e Nuke Eu primeiro A Nael falou sobre isso Por semanas Todas as noites Mas, real e concretamente Quando não estamos lá Nós sempre nos perguntamos O que é Porque acreditamos que Tendo conceitos Chegaremos lá Isso está errado Funciona real e concretamente Quando estamos em acolhimento Essa noção de acolhimento É fundamental Então, não vou entrar Em dados complexos Da neurociência Mas é algo que Se você quiser Desencadeia E mesmo nos negócios Sabemos que hoje Existem técnicas de coaching Treinamento pessoal Baseadas em batimentos cardíacos Por exemplo No que é chamado De biofeedback Em que não apenas A frequência cardíaca É registrada Que se pode medir por pulso Mas vem do tempo Entre batidas Que nunca é constante De fato Bem Nós temos o batimento cardíaco Dizemos que é 80 por minuto Mas na verdade O espaço entre os sinusoides Nunca é o mesmo Isso faz Ele sobe e desce Sobe e desce O que chamamos É o começo Do que chamei De respiração cardíaca E nós somos capazes Por exemplo De tecnologias de biofeedback Com dispositivos Que são baratos Onde temos o pulso Que é elevado A um nível De um dedo Ou ouvido Onde vemos A sua própria Frequência cardíaca E ao vê-lo Seguindo a técnica Da respiração Conseguimos passar E foi perfeitamente Desenvolvido Por aquele que morreu Que tinha câncer Em sua cabeça Lá Servan Schreiber Nós voltamos O que é chamado Em coerência cardíaca Nos países anglo-saxões Nas técnicas de Quaxing profissional Estão abandonando Todas as técnicas Tradicionais de Quaxing E substituindo-as Por técnicas De coerência cardíaca Porque no momento Em que você Retorna a coerência Cardíaca E este é um Aprendizado Que é muito curto Você será o melhor Em seu desempenho Bem Nos negócios Falamos sobre Desempenho Isso quer dizer Que a intuição Aparecerá O estresse Desaparecerá O esgotamento Não mais existirá O único problema Com essa técnica É que Assim que você Para de treinar Ela desaparece Mas hoje Quando falo De respiração Cardíaca Nada mais é Do que coerência Cardíaca No sentido científico Isso quer dizer Que Espontaneamente Entregando-se A luz Você entra Nessa respiração Do coração Que nada Mais é Do que a Coerência Cardíaca Que estava Tentando Desencadear Através Das tecnologias Simplesmente Pela tecnologia Isso não aconteceu Mas lá Quando Destrancamos O pericárdio A principal Anomalia E a ferida Do sagrado Feminino E bem Se você O encontrar Acabou Você não Perde mais Mesmo Que haja Momentos Em que ele Desaparece Mas natural E espontaneamente Ele volta E é exatamente Disso que Servan Schreiber Estava falando Isso quer dizer Que No cérebro Você tem Três cérebros Mais o cérebro Do ventre Mas lá Não falo Você tem O meu córtex Que está relacionado A tudo o que é Antecipação Análise Síntese Acesso no tempo O lugar da inteligência Mas também O lugar do acesso Eu disse ontem A multidimensionalidade Através das estrelas E catnook Você tem O cérebro Límbico Que é O cérebro Intermediário Por assim dizer E você tem Especialmente Esse cérebro Arcaico Que foi Chamado Como que Por acaso O cérebro Reptiliano Que é ao mesmo Tempo A sede Da identidade Isto é Para acreditar Em uma pessoa E ao mesmo Tempo O lugar De todos Os automatismos Não apenas Os reflexos Da respiração Ou do batimento Cardíaco Mas até mesmo Os automatismos Da pessoa Então Vai muito longe É mesmo A aprendizagem De uma profissão É a maneira Que você tem Que pegar alguém Em seus braços Ou vê-lo Quando ele Fala com você Porque tudo isso É feito sem o conhecimento De nossa própria vontade Acreditamos Acreditamos Que decidimos Mas não Decidimos Nada E Além disso É comprovado Em neurociência Porque Por exemplo Em todo ser humano Normalmente constituído O circuito Da punição É sempre mais forte Que o circuito Da recompensa Ou seja A estrela Repulsão É sempre mais forte Que a estrela Atração Então O que vai acontecer Bem Você vai estar Na dualidade Porque quando você Vai estar Na frente de algo Então O siena Espiritualidade É ainda pior Você fala Sobre a unidade Mas tudo Que você Expressa É dual Permanentemente Porque seu cérebro Dita seu comportamento Isso não acontece No nível Consciente Você acha Que é consciente Por exemplo Quando você Decide Comprar um carro Você acredita Que você decide Mesmo se você Leu a ficha técnica De jeito nenhum Nem um pouco A decisão Seria feita Em um limiar Subconsciente Que também É usado Perfeitamente Em técnicas De marketing E que também É chamado De neuromarketing Sabemos que Por exemplo Se você Colocar essa cor Em um site Comprará Você acha Que é você Quem decidiu Isso é falso É muito falso E isso Nós sabemos De isso Não é uma coisa Espiritual Que eu estou Dizendo a você São mecanismos De operação Perfeitamente Compreendidos Perfeitamente Conhecidos Infelizmente Por aqueles Que estão Em neurociência E especialmente Em neuromarketing Nós também Temos um cérebro Em nosso coração Certo Eu ouvi isso Jean Luc Sim Sim Claro É aí Que o batimento Cardíaco É É claro Mas o cérebro Mais importante Na verdade É o que eu disse Quando falamos Muito sobre Fungos e Terapias Se você Tem o cérebro Do ventre Que funciona Porque é o mesmo Por exemplo Falamos de vícios Em açúcares Eu sei Eu tive um Mas não é o seu cérebro Que decide É a bactéria Que você Tem em sua Barriga É por isso Que falamos Muito sobre Probióticos E tudo mais E Além disso É bem conhecido Independentemente Da naturopatia E outros Até mesmo Por neurocientistas Sabemos Que mudando A dieta Vamos mudar O comportamento Dos seres humanos Isso é bem conhecido Até mesmo Por alguns Nutricionistas Se você Tomar Certos Alimentos Que são Ricos Em serotonina Como queijo Você vai mudar O temperamento Da pessoa Mas lá Nós não falamos Sobre mudar O temperamento Ou a personalidade Precisamente Tudo que foi Bloqueado No nível Do envelope Do pericárdio No mesmo nível Mas lá Bom Infelizmente Eu não estou Mais nesses Círculos lá Para verificar Isso Mas estou Certo Certo Independentemente Das mudanças Que são Observadas Em elétrica E Petscans No meu Cortex Estou Absolutamente Certo De que a Liberdade Que existe Agora Que alguns Vivem Que muitos Irmãos E irmãs Vivem Devem ser Registrados E visíveis No nível Do tálamo Central É óbvio Não pode Ser de outra Forma Expliquei-lhe Que salvinorina E DMT De metiotriptamina Componente Alucinogeno De plantas Amazônicas Como a Iaosca E a Jurema São produtos A Iaosca Também Em certa Medida Há perigos Eles Não são Drogas Eles São Enteógenos Estes São Produtos Que mudam A consciência E impulsionam Enxames De lucidez Ou seja Tudo Tudo O que você Tem sido Apresentado Como drogas Mesmo LSD Não deve Esquecer Que aquele Que encontrou LSD Ele tomou Muito De qualquer Maneira E todos E todos Grandes Pesquisadores Farmacológicos Dos Anos 70 E 80 Estavam Todos Em LSD Porque É Assim Que Temos Informações Multidimensionais Porque Você Instantaneamente Abre as Portas Ziketnuk Então É Claro Há Também Certa Desarmonia Porque Você Acessa É Claro Os Infernos Pessoais O que Carlos Castaneda Disse Mas Hoje Com Tudo O que Se Viveu Como Energia Mesmo Que Não Seja Totalmente Luz Garanto Vos Que Não Há Risco Agora Não É Por Isso Que Eu Estou Dizendo Para Você Se Divertir Com Isso Grandes Explosões De Riso Eu Posso Testemunhar Eu Tenho São Substâncias Que Venho Tomando Há Vários Anos E Não Muito Tempo Atrás Após A Mudança Da Consciência Total Bem Voltei Para Austrália E Vi Totalmente Que A Substância Te Posiciona Diretamente Em Total Desidentificação Pode Trazer Coisas Difíceis A Vida Somente Se Houver Resistência No Nível Da Pessoa Mas Neste Caso Eu Só Tive Uma Risada Não Havia Nada Na Tela Da Consciência E É Isso Aí Jean Luke E Hoje Você Vai Descobrir Que Não Haverá Nada Bem Eu Não Quero Tocar Isso Porque Ouvi Espontaneamente Sozinho Assim Que Fecho Meus Olhos Ou Mesmo Lá Mas É Verdade Que Quando Para Aqueles Que Estão Trancados Na Pessoa Descobrimos Então Também Temos Cristais Que Fazem Isso Não Estou Falando Apenas De Enteógenos Mas Você Tem A Oportunidade Na Verdade De Transcender Todas As Esferas Por Exemplo Com A Psalocibina Contendo DMT Você Realmente Acaba Mas Agora Eu Fiz Para Ver Se Era Verdade Mas É Verdade Isto É Simplesmente Agora É Espontâneo Eu Nunca Precisei De Nada Lá Eu Tinha Tomado Salvinorina Exatamente A Mesma Coisa Isso Quer Dizer Que Você Encontra Este Ponto De Consciência Que Tem Sido Chamado De Junção De Ser E Não Ser Ou Seja Sua Consciência Está Se Estreitando 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 Muito E Agora Não Há Mais Medo De Desaparecer Não Foi O Caso Em 2009 Você Se Tornou Um Ponto De Consciência Este Ponto De Consciência Não Da Consciência Nua Mas Você Está Entre O Ser E O Não Ser Ou Seja O Ser Uniu Se Ao Não Ser Já Que Não Há Mais Nenhuma Anomalia Primária E Quando Você Está Aqui Você Vê Todas As Possibilidades Como Castaneda Descreveu Você Vê O Submundo As Esferas Mais Próximas E As Esferas Mais Brilhantes E Tudo Isso Pela Transparência E Muito Bem Que Você É Tudo Isso Apenas Se Você É Atraído A Primeira Vez Que Tomei A Psalocibina Fui Atraído Por Coisas O Famoso Ouroboros E Tudo Mais Eu Joguei Cinco Minutos Com Isso E Depois Oi Eu Disse Para Mim Mesmo O Que Eu Vou Fazer Com Isso E Instantaneamente Aquilo Se Posicionou De Volta Ao Centro E Todo O Que Todos Nós Exploramos Todas As Linhas Do Tempo Sem Exceção Se Estivéssemos Lá É Por Isso Que Reabsorvemos Os Mundos Porque Sabemos Tudo Isso Já Vivemos Mesmo Que Não Nos Lembremos Disso E É Isso Que Faz A Ilusão Da Criação Desaparecer Nada Mais Mas Não Mais No Nível Individual Mas A Nível Coletivo E Quando Você Vive Isso Você Não Pode Mais Ser Enganado Nem Por Uma Sociedade Nem Por Um Sistema Organizado Religioso Espiritual Ou Outro Essa É A Verdadeira Liberdade Então É Claro A Verdadeira Liberdade No Velho Mundo Que Ainda É Um Pouco Presente É Tão Mal Tolerada E Apoiada Mas Isso Você É Livre Não A Lei Se Não É A Moralidade De Vocês Mesmos Ou De Outros Ou De Sua Família O Que Impede Você De Ser Livre É Claro Que Medos Medo De Perder Onde Vou Dormir Onde Vou Comer Não Ganho Mais São Registrados Num Nível Coletivo Mas Aquele Que Realmente Viveu A Liberdade Em Um Dado Momento Necessariamente Não Pode Se Enganar Consigo Mesmo Nem Com O Mundo Qualquer Que Seja O Preço A Pagar Porque Não Há Preço A Pagar No Final Essa Liberdade E Esse Amor Não Podem Ser Acompanhados Por Qualquer Restrição Então Espere Vamos Deixar O Pelle Falar Porque Ela Está Na Frente Mas Não Eu Vou Deixar Você Terminar Jean Luke Ah Não Você Não Veio Para Conversar Então Eu Deixo Você Terminar Participante Eu Só Queria Fazer O Link Desde O Inicio Da Semana Quando Em Algum Momento Você Falou Sobre O Chakra Do Baço Que Faz Você Estar Em Um Lugar E Se O Chakra Do Baço Está Bem Que Isso Permanece Bem Em Nós Jean Luke Sim Ok Se Eu Entendi Corretamente Jean Luke Sim Mas Eu Digo Para Mim Mesmo Com As Risadas Que Tivemos Esta Semana E Que Sabemos Que Isso Expande Baço Risos Eu Digo Para Mim Mesmo Agitação Jean Luke É Um Provérbio Eu Tenho Baço Dilatado Tenho O Fígado Que Contrai Risos Não Mas Em Mim Teve Um Impacto E Também Permite O Que Você Descreveu No Começo Jean Luke Mas É Melhor Porque Nos É Dito Que A Luz Está Em Todo Lugar Vocês Viram Isso Para Aqueles Que Usam Cristais O Poder Dos Lepidólitos Por Exemplo Que Eu Estava Falando Comparado A Alguns Anos Atrás É Aumentado Dez Vezes Mas Isso Eu Já Havia Anunciado No Começo Quando Trabalhei Com Os Cristais Que A Medida Que A Luz Retornasse Os Cristais Encontrariam Mais E Mais Poder E Essa É A Verdade Agora Nós Uma Pena Agora Eu Não Trato Mais Mas Bem Os Cristais Eu Já No Momento Em Que O Poder É Extraordinário E Aqui Hoje Eu Lhes Digo Eles São Dez Vezes Mais E De Fato O Baço É O Eixo De Atração Visão Então Se O Chakra Do Baço Que É O Lugar Da Vida Na Medicina Chinesa Que Está Relacionado Com É O Sagrado Feminino Que Foi Confinado E Quando Você Rir Seja Com Qualquer Coisa Riso Yoga Você Provoca Risos Você Assiste A Um Espetáculo Engraçado Mesmo Que Você Não Tenha Uma Ideia Preconcebida Ou Nenhuma Vontade De Ação De Uma Maneira Fisiológica Ou Baço De Fato Se Expande Mas Eu Lhes Recordo Que É Pelo Baço Que As Energias Vibrais Entram Claro Que Há A Cabeça E Os Centros De Energia Mas Esse É O Lugar Onde Se Combina De Agora Em Diante A Luz O Prana E As Partículas Adamantinas Então Se Você Tem Um Baço Preso Bem Você Vai Sentir Isso Muito Rapidamente Você Não Pode Se Levantar De Manhã Você Tem Fadigas As Onze Horas E Cinco Horas Ciente Apenas Nesses Momentos Quando É Muito Sério É O Tempo Todo Mas O Baço Bom Demais Por Sorte Está Relacionado A Energias Femininas Pois Está Relacionado A Mãe Enquanto Que Nossa Mamãe E A Nós Como Mãe Quando Somos Mulheres E Claro É Um Centro Extremamente Importante E Como Confinamento Você Sabe Que Estamos Falando De Atração Visão Isto É Fígado Baço E Na Medicina Chinesa O Fígado E Baço Ou Baço Pâncreas Se Você Preferir Estão Extremamente Ligados Porque São Eles Que Intervêm Na Digestão Mas Não Só A Digestão Dos Alimentos Mas Também A Digestão Do Mundo Então É Lógico Mas Imparravel Desde Os Remédios Energéticos Desde Tudo Que Foi Dito Ao A Os Tris Dimensións E Desde Todo Conhecimento Neurocientífico Que Temos Agora Por 20 Anos Eu Só Quero Acrescentar Isso Porque É Isso Que Estou Experimentando É Que No Começo Quando Cheguei Alguns Dias Depois Me Senti Como Um Fogo De Bengala Mas Fora De Mim E Me Dando Vi A Imagem Que O Fogo De Bengala Final Parou Então Nós Temos A Aste De Metal Então Não Há Mais Nada E Que Com Cuidado De Isabelle Sob A Direção De Bidin Ele Havia Retornado Dentro De Minha Ali Sinto Um Fogo De Alegria Para Que Incapaz De Estar Em Um Estado De Não Eu Transbordava De Alegria Estou Transbordando Estou Transbordando Risos E A Noite Quando Vou Para A cama Como Disse Ontem Não Tenho Um Bilionésimo De Segundo De Sono Em Minha Vou Para A Cama Mas Disse A Mim Mesmo O Que Vou Fazer Não Quero Mas Como Eu Não Estou Em Casa Que As Pessoas Dormem Por Aí Bem Ontem Em Um Certo Ponto Eu Estava Com Nada E Bem Eu Queria Que Esse Corpo Descansasse E Ficasse Lá Enquanto Eu Estou Andando E Eu Dei Um Comprimido De Fogo Que Para O Corpo É Como Se Ele Se Torne Plano Porque Começa A Desaparecer Mas A Partes Na Verdade Eu Bem Eu Encontrar O Caminho Daqui Talvez Para Ir A Minha Casa Onde A Noite Eu Poderia Fazer As Coisas Que Eu Sentiria Em Se Fosse Mas No Momento Porque Ao Meu Redor Se Está Dormindo Bem Eu Tomei Um Comprimido Ele Permaneceu Imóvel Por Seis Horas E Então Eu Andei Mas Estou Transbordando Transbordando Rir Jean Luke Mas É Assim Quando Diz Que Alegria Ou Todo O Resto É Tão Óbvio Para Aqueles Que Começam A Viver Que Você Não Pode Mais Perder Isso É Dizer Que É Você Vê Claramente Que Existe Apenas Isso Não Há Mais Nada Nada Todo O Resto Não Se Sustenta Mais Até Mesmo As Histórias Espirituais Até Mesmo A Consciência Nua Mesmo Tudo Isso Porque Você É Realmente Livre Nossa Natureza É Alegria Ela Não É Sofrimento Mas Certamente Em Um Determinado Momento O Equilíbrio É Feito O Corpo Se Adapta Jean Luke Sim Não Se Preocupe Não Vai Durar O Tempo Todo Depois De A Outra Normalidade Que Está Lá Não É 24 Horas Caso Contrário Ok Obrigado Jean Luke Não São As Primeiras Fases Da Descoberta Que São Assim Isso Não Dura Para Sempre E Eu Em 2012 No Entanto Não Era O Mesmo Estado Se Posso Dizer Quando Houve A Onda Da Vida Que Surgiu Em Março De 2012 Fui Um Dos Primeiros A Viver Como Sempre Passei Meses Em Trimores Não Dormi Mais De Forma Alguma Afinal Mas Eu Estava Em Ótima Forma Então Depois De Um Tempo Bem É Claro Você Diz Sim É Ótimo Vibrar A Noite Toda Mas Depois De Três Semanas Um Mês Você Começa A Ficar Um Pouco Cansado E Nesse Momento Outra Fisiologia Está Configurada Mas É Óbvio É Óbvio Haver Mais Dúvidas Sobre Qualquer Coisa Mas Nenhuma Dualidade Pode Aparecer Mesmo Se Você Quiser Pensar Como Antes Você Não Pode Mais É Impossível E Essa É A Única Realidade Não Há Outra E Você Vê Bem Quando Vive Isso Que Todos Os Cenários Espirituais De Viagens Em Outros Lugares Em Todos Não Fazem Mais Sentido Porque Você Não Precisa Disso Você Se Reencontrou Esse É O Judamento E A Promessa E Todas As Histórias Anteriores Que Muitos Seguiram Em Todo Mundo Nos Permitiram Chegar Mais Perto Disso Isso É Tudo Mas Devemos Nos Atrever E De Qualquer Maneira A Vida Vai Forçá-lo De Alguma Forma Já Por Estase Porque Lá Você Não Será Capaz De Fazer Nada Ou Pelo Evento Coletivo Que Será Tão Estonteante Quanto Isso Mas Há Que Estar Realmente Não Há Nada Mais Simples É Por Isso Que Bem Na Época Isso Fez Todos Pularem Quando Bidir Disse Que A Espiritualidade É Uma Farsa Mas É Uma Fraude Global Organizada E Consciência Também Mas Isso É Outro Estágio Mas Aproveite Essa Supraconsciência E Essa Conjunção Se Assim Posso Dizer Do E Não Ser Que Desencadeia Esta Alegria Aqui Nada Mais Nada Mais E Certamente Não Os Processos Vibratórios Processos Vibratórios Levam A Supraconsciência A Consciência É Vibração Isso Sempre Foi Válido E Sempre Será Válido Mas Você Não É A Consciência Nenhum De Nós Somos A Consciência Nós Somos Finalmente Uma Consciência Porque É Assim Que Alcançamos A Unidade Pelo Banho Do Amor Pela Troca Pelo Olhar Por Tudo Que Você Quiser Mas Nós Somos Anterior A Consciência E É Por Isso Que Aqueles Que Uma Vez Fizeram A Pergunta Mas Quem Sou Eu Ou O Que Estou Fazendo Neste Bordel Família Ou Outro Onde Não Me Sinto Em Meu Lugar Onde Não Encontro O Meu Lugar Claro Há Recusas De Reencarnação Que São Reais Para Eles Mas Há Essa Angústia Interna Ou Questionamento Interior Especialmente Quando Você Não Está Inserido Na Sociedade Porque Quando Você Está Inserido Em Um Papel Em Uma Função É Muito Gratificante Porque Existe Uma Forma De Fato De Segurança E Você Pode Ver Que O Mundo Ocidental Tem Jogado Sobre Isso Exessivamente É Para O Seu Bem É Para Sua Segurança Risos Para Sua Segurança Você Não Terá Mais Nenhuma Liberdade E Funciona As Pessoas Estão Em Demanda Mas A Única Segurança Real É A A Alegria Não Há Outra Porque Quando Digo E Nos Disseram Que Isso Toma Tudo Isso Realmente Toma Tudo Ele Consome Tudo Que É Saliente Diremos Tudo Que Resiste E Isso É Feito Sozinho E Vocês São Inumeráveis Aqui E Em Toda Parte Para Testemunhar A Cada Dia Você Sabe Eu Estou Na Encruzilhada De Todas Aquelas Pessoas Que Estão No Facebook Ou Em Outro Lugar Todas Essas Pessoas Querem Me Mostrar Eu Vejo Isso Ao Meu Redor Na Minha Família Em Todos Os Lugares Mesmo As Pessoas Que Eu Tô Um Exemplo Muito Simples De Alguém Muito Próximo Que O Conhece Porque Ele Sabe Desde Que Ele Era Muito Jovem Ele Viveu O Estado Místico Que É O Fim Dos Tempos Ele Está Esperando Desde 2012 Ele Estava Esperando Tanto Que Agora Começou O Negócio Mas Mesmo Nesse Negócio Ele Se Destaca Isso Quer Dizer Que As Formações Que Ele Fez Então Na Tecnologia Falamos De Ruptura Não Falamos De Apocalipse A Ruptura É O Momento Em Que A Predação Explode Mesmo No Nível Do Sistema Do Computador Este É Um Momento Em Que Os Pequenos Não Têm Mais Como Hoje Precisam Passar Pelos Mercados Por Exemplo Amazon Ibai E Tudo Mais Este É Um Momento Em Que Se Torna Consciente Como Um Pequeno Empreendedor Com Seu Pequeno Site Sua Pequena Empresa Não É Preciso Depender Desses Gigantes E Isso É O Que É Chamado De Interrupção E Essa Ruptura É Um Termo Técnico O Computador Está Sendo Generalizado E Eles Sabem Muito Bem Disso Ou Seja Mesmo Os Grandes Expoentes Da Red Youtube Facebook Tudo Isso Serão Demolidos É Como Um Movimento Natural Do Que Estava Sujeito A Independência Jean Luke Sim Exatamente Exatamente E Essa Ruptura Que Nesse Caso Está Ligada A Tecnologia Até Os Que Estão Na Tecnologia Perceberam Isso E O Que Ele Está Fazendo Agora No Processo De Marketing Disruptivo É Evitar A Predação Isso Quer Dizer Evite Que Haja Alguém Que Esteja Bebendo Nas Costas De Todos Como Amazon Um Cara Que Se Torna O Mais Rico Do Planeta É Totalmente Ilógico É Totalmente Predatório Mas Mesmo Na Net Por Acaso Ele Sai O Livro Foi Lançado Há Apenas Um Ano As Pessoas Que Trabalham Em Problemas Tecnológicos Trabalham Nisso Até Mesmo Já Que É Meu Filho Para Não Lhe Esconder Ele Criou Sua Caixa De Disrupção De Marketing Ou Seja Mesmo Tendo Vivido Sua Experiência Mística Com Cristo Aos 14 Anos Tendo Esperado Porque Além de Meu Pai Que Estava Morto Havia Dito Que Era O Fim Em 2012 Depois De Ser Morto Então Ele Acreditava Muito Como Ele Também Bem Ele Percebeu Que Essa Ruptura Ele Pode Levar Enquanto Ganha Sua Vida Mas Mesmo Abordando Sua Operação Não Avidamente Ao Contrário Do Que Foi Ensinado Na Escola De Negócios O Liberalismo É A Predação Do Homem Pelo Homem Não É Acima De Tudo Servir Ao Homem Nós Invertemos O Processo Então Mesmo Que Tenha Acabado Tendo Essas Ideias E Ele Não Está Sozinho Elas Estão Cheias Até Pessoas Saindo Do Facebook Saindo Din Você Sabe Que Há Coisas Que São Terríveis Em Ciência Da Computação E Nós Dizemos E Vivemos Isso Para Aqueles Que Estiveram Em Telas Como Nós Por Horas E Horas Não Há Nada Mais Predatório Do Que Uma Tela Porque O Que As Pessoas Estão Fazendo O Que Chamamos Hoje Você Tem Um Maior Negócio Em Ciência Da Computação É Chamado De O Que Todos Os Aplicativos Que Criamos Para Você Para Qualquer Coisa Existem Notificações Porque Te Pega É Um Sistema Complicado A Partir Do Momento Em Que Você Recebe Uma Notificação Você Atende Assim Que Você Chamar Sua Atenção Mas Não Somente Sua Consciência Seus Olhos Sua Energia Você Estará Aferrado Mesmo Os Criadores Do Facebook Eles Falaram Que Na Verdade Foi Desenvolvido Para Criar Dopamina Que De Repente Jean Luke Claro Isto É Apenas Para Isso Então De Um Golpe Você Perde Sua Consciência Jean Luke Completamente Fim Você Está Constantemente No Desejo De Criar Dopamina E Satisfação A Curto Prazo Jean Luke Sim É Isso Mas Ele Sabe Disso Essas Pessoas Que Estão No Que É Chamado Desta Vez Não Neuromarketing Opsichomarketing Foram Banidas Mesmo Nos Estados Unidos Renomearão O Texomarketing E Sabemos Que Aquele Que Fica Rico É Aquele Que Captura O Tempo Não Importa Leis Foram Demonstradas Na Ruptura Digital O Que Fazemos Agora Nós Invertemos O Processo Isso Quer Dizer Que Não Capitamos A Atenção E O Tempo Mas E Acabou O Sistema Está Morto E Coincidentemente Coincidiu Exatamente Todo Esse Movimento De Ruptura Com Os Livros Que Foram Lançados Há Apenas Um Ano Que Estão Em Todo O Mundo Desde Maio E Você Vê Mesmo No Meio De Gex Computadores Essa Mudança De Mentalidade Em Que Eles Entenderam Que Na Verdade Eles Alimentavam A Besta E Agora Eles Invertem A Coisa Somos Nós Que Vamos Alimentar A Besta E Está Mudando A Uma Taxa Sideral Isso Funciona Isso Funciona E Lá A Tela Que Na Verdade Como Disse Krishnamurti Uma Armadilha De Consciência Que Ainda É Assim Está Sendo Perturbada Por Todos Esses Jovens Que Estão Entrando Em Desordem Isto É Dizer Para Inverter O Vapor E É Muito Simples A Partir Do Momento Em Que Você Se Livra De Sua Cabeça A Ideia De Predação Ou Até Mesmo Ganha As Custas Do Outro Você Inverte O Vapor No Nível Técnico Você Dá A Ele Seu Tempo Você Lhe Dá Atenção Não Para Fisga Mas Ao Contrário Para Torná-lo Livre Isso Funciona Mas Tudo O Que Você Diz Aí Você Sabe O Que Eu Vejo O Que Acontece Na Atividade Que Eu Tenho Quando Eu Recebo Pessoas Em Treinamento É Exatamente Isso Jean Luke Claro Todas Essas Pessoas Que Estão Em Um Processo De Pesquisa Ou Bulimia Da Espiritualidade De Todas Essas Coisas Todo Movimento Inverso Acontece Jean Luke Exatamente E Na Psicologia É Exatamente A Mesma Coisa E Acham Isso Completamente Total Autonomia Eles Estão Plenamente Conscientes De Que Jean Luke Exatamente Mas É Óbvio Eu Tenho Me Fudido Com Toda Essa Besteira Para Me Afogar Jean Luke E Hoje É Muito Fácil E Paf Eles Encontram Um Movimento Oposto E Em Um Estalar De Dedos O Que Eles Entendem Tudo E Pulam Saem Completamente Jean Luke Há menos De Um Ano Falei De Um Movimento De Psicologia Esqueci O Nome Qualquer Que Seja O Nome Mas É Uma Técnica Que Consistirá Em Qualquer Técnica De Psicologia Para Receber Um Ao Outro No Passado Para Para Lhe Dizer Que A Culpa É Da Sua Mãe A Culpa É Do Seu Pai A Mãe Eustesia Jean Luke Porque Lá Você Aumenta A Culpa Mas Para Receber O Outro Em Sua Experiência Que É Real Mesmo Que Seja Falsa De Um Ponto De Vista Objetivo Porque Quando Você Tem Sido Um Médico E Tem Seguido Gerações Você Pode Ver Que O Mesmo Evento Nunca É Descrito Da Mesma Maneira Por Aqueles Que A Viveram Completamente Jean Luke Isso É Impossível Então Já É Tendencioso Quando Na Psicologia Você Vai Dizer Que Vem Do Seu Pai Vem Da Sua Mãe Você Pressiona Onde Dói Mas Na Neurociência Assim Que Você Pressiona Onde Dói Dói Ainda Mais Ao Contrário Do Que Sua Mente Diz E Essa É Uma Lei Neurocientífica Que Não Sofre Nenhuma Exceção Ao Contrário Do Que Acreditamos Isso Quer Dizer Que No Momento Em Que Evoca Uma Lembrança Você Acreditará Que Vai Eliminá-la Faz Sentido Isso Está Errado Você A Elimina Da Sua Cabeça Mas Ela Desce Para O Corpo Toda Vez E Não Mas A Abordagem Dessa Técnica Foi Acolher O Outro Em Sua História Não Julgar Não Diagnosticar Mas Criar Precisamente Essa Recepção Como Ela É E Especialmente Para Não Devolvê-lo A Um Elemento Causal Mas Precisamente Para Mostrar Através Desta Nova Técnica De Acompanhamento Que Existe De Fato Uma Causa Mas Que Esta Causa Como Sempre Foi Dito É Primeiro Dentro De Si Mesmo Isso Foi Um Elemento De Superação E Não De Sofrimento E São Todos Os Passos Desde Freud Infelizmente Que Tem Induzido Essa Culpa E Bom Olha Com Tudo O Que Ele Criou É Dipo E Tudo Que São Divagações Totais De Um Espírito De Cocaína Nada Mais Que Isso Saiba Que Hoje Todos Os Princípios Elaborados Por Freud E Por Aqueles Que O Seguem São Formalmente Invalidados Pela Neurociência Mas Infelizmente É Uma Técnica Que Permaneceu Eu Tenho Um Problema É Porque Eu Morava Com Meu Pai Então Vem Do Meu Pai Então Vem Da Minha Mãe Pergunta Mas Jean Luc O Apolo Apolo Técnica Que Auxilia Na Liberação De Memórias Acumuladas De Padrões E Programas Negativos Está Em Algum Lugar Nessa Abordagem Também Jean Luc Sim Mas A Maioria Das Pessoas Considera Isso Nonono Riso Jean Luc Eu Não Sei Como Você Diz Lá É Usado Como Um Grigri Amuleto Magia Não Vai Funcionar Eu Confirmo Eu Que Poderia Tentar Rapidamente Duas Três Coisas Sem Ser Realmente Demais Jean Luc Você Me Conhece Eu Vi Pessoas Já No Hospital Ou Pono Nono Enfim Eu Não Sei Mais O Que Ai Risos Estou Bem Estou Bem E Eles Estão Morrendo De Câncer Sim Mas Eu Por ter Feito Isso Depois De Ir Para O Havaí Jean Luc Você Sim É Só Dentro De Mim Jean Luc Sim Eu Não Estou Dizendo Isso Mas Vamos Dizer Que Jean Jean Luc Sim É Só Que Entrou Um Pouco No Mercado Da Espiritualidade Mas É Como Tudo Depende De Jean Luc Isso Depende De Você O Mesmo Sempre O Mesmo E Nesse Meio Tempo As Pessoas Tendem A Tomar Isso Como Um Tipo De Coisa Que Vai Jean Luc Sim Não Vai Funcionar É Como Um Cristal Você Toma Um Grigri De Fato Eu Mesmo Digo Há Alguns Que Compraram Estaurotites É A Pedra Da Proteção Mas Porque Eu Conheço Seu Nível De Consciência Por Outro Lado Se Você Pegar Esta Pedra Dizendo Que Ela Irá Me Proteger Ou Você A Usar Dizendo Eu Vou Estar Protegido Você Já Está Na Dualidade Você Já Está Lá Sim O Ponopono É Como Eu O Que Eu Pude Ver Da História Do Médico Que Fez Isso É Como Bem Eu Diria Talvez Uma Forma De Reabsorção Também Porque Ele Disse Que O Homem Se O Homem Mora Sozinho Bem Em Algum Lugar Ainda Há Algo A Ver Com O Paciente Jean Luke E Sim Infelizmente É Mas Foi Assim Não Depende Deste Momento Particular Da Humanidade Mas Por Outro Lado O Que Tem Sido Demonstrado Por Essa Técnica Esqueci O Nome Exato Maestesia Enfim O Fato De Acolher A História Do Outro Sem Culpa Ou Sem Para Colocar Em Causalidade Já Libera O Outro Porque Você O Acolheu Como Ele É Não Há Julgamento Não Há Diagnóstico Existe Essa Noção De Acolhimento E Nesse Momento Você Pode Fazer Qualquer Coisa Você Pode Fazer Reiki Fazer Cuco Assim Rir Usar Os Cristais E Vai Funcionar Porque Como Eu Lhe Disse O Importante Não É O Transmissor Isto É Aquele Que Envia A Energia Mas É O Encontro Dos Dois E Esta Reunião Não Pode Ser Feita Enquanto Houver Alguém Que Esteja Em Posição De Superior Ou Seja Desde Que Você Não Coloque O Outro De Volta A Sua Simplicidade Natural Que Está Além De Todas As Histórias Todos Os Traumas E Tudo Bem Você Cai E Então Pior Você Leva O Outro Para Uma Cristalização No Físico Especialmente Quando Você Faz Trabalhar O Mental As Lembranças E Memórias Que Se Cristalizam Mas Você Não Vê Isso No Momento Isso Vai Melhorar As Pessoas Vão Te Dizer É Isso Não Está Mais Na Minha Cabeça Assim Isso Foi Distribuído No Universo Não Ou Ele Se Foi Em Outra Pessoa É Terapia De Grupo Falamos Sobre Constelações Familiares Ou Outras Técnicas Está Em Você Mas Isso Vai Gerar Algo De Bem Mais Grave Mas No Plano Mental Você Tinha Algo Que Interferia Na Mente Ou Que Até Veio Do Causal O Que Quer Que Seja Você O Elimina Do Seu Mental E Você Diz Para Si Mesmo É Isso Que É Dissolvido Eu Entendi Mas É Inútil Está No Processo De Quanto Mais Você Entende Mais Você Reativa E Quanto Mais Vai Descer No Corpo Físico Com Passar Dos Anos É Imparável E É Todo Movimento Assim Então Eu Já Disse Isso Há Muito Tempo Porque Eu Tinha Visto Com Efeito Kirlian Os Regulamentos Das Energias Mas Quando Saiu No Nível Neurocientífico Foi Demonstrado Bem Essa É A Prova Porque Há Tantas Pessoas Hoje Lutando Contra Psicanálise E Assim Por Diante Porque É Pior Porcaria Da Terra A Mesmo E Olha Para Trás Você Concorda Em Não Ser Livre Até Mesmo Freud Jean Luke Assim Bem É O Pior De Tudo Ele Assim Jean Luke Mas Claro Claro Isso Se Vem Se Ao Nosso Redor Jean Luke Sim Mesmo Na Vida Cotidiana Sim Pessoas Entre As Idades De Cinquenta E Sessenta Anos Que Às Vezes Tinham Anos De Psicanálise Grandes Pacotes Tudo Que Você Quer Que Tinha Momentos Fases Em Que As Coisas São Melhores Tenho A Impressão De Que Está Lá Eu Entendo Eu Entendo Então É Melhor E Então Você Se Encontra Dez Anos Depois E É O Pif Ah Essa É A Enrascada E É Pior E Pior Sim 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 Mas É A Estrita Verdade Além Disso Eu Lhes Digo Isso É Demonstrado Na Neurociência De Uma Maneira Formal É Sistemático É Chamado Teoria Da Queixa Você Não Pode Ainda Mais Hoje Do Que Não Há Mais Anomalia Primária É Estritamente Inútil Ir Olhando No Passado Claro No Momento Em Que Você Sabe Que O Seu Sofrimento Vem Da Experiência Que Você Teve Mas Você Tem Que Sair Da Sua Cabeça Que É Outro Que É Responsável Mesmo Que Seja Realmente Mas Essa Responsabilidade Que Você Coloca No Momento Não Precisa Estar No Momento Ela Passou É O Seu Condicionamento Que Faz Com Que Você Se Manifeste No Presente Psicoterapia Que Foi Desenvolvida É Precisamente Para Acolher A Maieustésia É Isso Que Eu Encontrei É Chamado De Maieustésia Qual É Válida Ou Seja Agora Ele Treinou Centenas De Terapeutas Para Isso E Claro Isso Muda A Vida Dos Psicólogos Porque Você Não Está Mais Formatado De Acordo Com Modelo Causal Mas Sim Com Modelo De Liberdade E Porque Você Skinner B.F. Skinner Sobre O Comportamentalismo Foi Proibido A Tradução Em Francês Até Alguns Anos Atrás Foi Somente Na Bélgica Que Se Pôde Encontrar Suas Obras Porque Ele Deu Todas As Chaves Para Isso Quando Você Controla O Comportamento Do Ser Humano Com Induções Visuais Ou Não Você Controla A Humanidade É O MK Ultra Não Mais Mas Aplicado A Toda A Sociedade Chama-se Engenharia Social É Perfeitamente Conhecido E É Usado E Abusado Na Política No Comércio Em Todos Os Setores Da Vida E Desde Que Você Não Tenha Visto Você É Enganado E Você Está Convencido De Que Isso Funciona Eu Te Disse O Exemplo De Comprar Um Carro Você Sabe O Que Desencadeia A Compra De Um Carro Não É Para Um Cara Observar O Poder A Velocidade Máxima Mesmo Se Você Acredita Nisso É O Cheiro Do Carro E Trabalhamos Com Enfim Trabalhamos Com A Universidade De Lausanne Com Uma Professora Que Cuidou Do Paladar E Do Cheiro Pois Sabemos Que Se Recolocar Alguns Cheiros Que Evocam A Infância E As Felizes Lembranças Da Infância Não São Muitas Pão De Gengibre Chocolate Quente Roupa Limpa Porque Quando Você Vai Para A Cama A Noite Em Roupas Limpas Há Um Cheiro Peculiar Aquele É Quem Está Mais Registrado No Ser Olfato Humano E Assim Foi O Suficiente Para Criar Carros Onde Nós Colocamos Subreptiziamente No Tecido Ou No Couro Ou Outro Este Perfume Risos De Chocolate Quente Risos Que Inconscientemente Evoca Sua Infância E Aqui Você Compra Imediatamente Risos E Você Tem Certeza Que Decidiu Isso É O Que É Maravilhoso Mas Jean Luc Vivia Experiência Em Maio Como Já Disse Eu Tive Uma Grande Insegurança Em Mim Depois A Insegurança Desapareceu Confiança E Meu Carro Está Mudando Uma Noite Colocando-me No Coração E Dormindo Vi O Carro Um Yari Cinza Então Não Usado Nada Um Novo Na Semana Eu Achei E Comprei Mas Eu Realmente Sinto Que Ela Veio De Outro Lugar Por Exemplo Porque Ela É A Única Jean Luc Sim Exatamente É O Mesmo Para Objetos Não É Apenas Sobre É Bom Para Tudo Se Você Deixar As Coisas Não É Possível De Outra Forma Sim Risos Testemunho Eu Mudo De Assunto Porque Depois Quero Ir Me Sentar Novamente Eu Queria Voltar Para A Discussão Que Tivemos Anteriormente Sobre As Substâncias Que Foram Usadas Que Às Vezes Traziam Certos Planos Para Algumas Pessoas Tudo Isso Jean Luc Sim Eu Queria Trazer Uma Nuance Porque Nas Pessoas Que Eu Encontro No Dia A Dia Ou Que Encontro Pela Atividade Existe Comparado Ao Estado Em Que Se Está No Momento Em Um Consumo O Temperamento Da Pessoa E A Intenção Que É Colocada No Consumo Quando É Um Consumo Que Será Usado Como Um Refúgio Mesmo Como Um Catalizador Para Pessoas Que Estão Em Busca De Experimentos Um Está Em Algo Que É Vivido De Forma Completamente Diferente Para As Pessoas Que Foram Um Pouco A Conversa Que Tivemos Anteriormente Atenção Ainda Há Uma Nuance Onde É Isso Aí Jean Luke Claro Existem Alguns Há Experiências Jean Luke Eu Nunca Diria Alguém Que É Muito Ruim Tomar Anteógenos Como Muitos Ocidentais Fazem Com A Ayahuasca Pensando Que É A Solução Milagrosa E Eles São Todas As Entidades Ruas Porque Já Estão Nelas Mas As Reativaram Deve Haver Um Mínimo Não Um Trabalho Pessoal Mas Um Equilíbrio Mínimo De Fato Para Que Não Seja Um Refúgio Ou Um Voo Mas Uma Busca Bem É Para Muitas Pessoas Que Ainda Estão Nela Eles Vêem Isso Muito Claramente Eles Vêem Que Isso Os Leva Algo Em Que Tentarão Reviver Algo Que Já Experimentaram Porque Era Muito 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 Forte Eles São Eles Vêem Que Eles Caem Completamente Cativos De Tudo Isso E Que Eles Os Perdem Completamente E É Isso Então Há Momentos Em Que Não Permite Descobrir Coisas Que Nos Elevam Diremos Mesmo Que Seja Isso Eu Vejo Isso Como Algo Que É Vivido Para Eles E Que Se Encaixa Entre Aspas Há Pessoas Que Precisam Passar Por Isso Sim E Você Vê Que É O Mesmo Que Para Tabaco E Álcool É Exatamente A Mesma Coisa Eu Fui Forçado A Parar De Fumar Quando Havia Subidas Vibratórias Antes De Começar A At Porque Eu Atirava Por Um Cigarro Eu Estava Ficando Com Dores De Cabeça Náusea Coisas Terríveis Além De Parar O Café Parando Pão Parando Muitas Coisas Coisas Que Eu Não Decidia Que Estava Ligado Isso Se Impôs Jean Luke As Presenças Que Estavam Lá E Então A Certa Altura Quando Bidi Chegou Percebi Que Todas Aquelas Coisas Que Eram Necessárias De Uma Só Vez Não Eram Mais Úteis E É Claro De Pegar O Tabaco Mais Ou Menos Saudável E Não Tive Mais Efeitos Colaterais Do Tabaco Porque Você Não Fuma Da Mesma Maneira Na Mesma Dinâmica Jean Luke É Isso No Mesmo Estado Completamente Jean Luke E É Exatamente O Mesmo Para O Álcool O Mesmo Para Comer Jean Luke Mesmo Eu Não Gosto De Álcool Mas Risos Você É Muito Pesado Risos J L A Mas Uma Vez Que Eu Entendo Isso Isso Não Me Impede Se Eu Quiser Beber Uma Cerveja Beber Uma Cerveja Ou Beber Um Copo De Vinho Mas A Relação Não É De Todo O Mesmo Jean Luke A Relação Não É De Todo O Mesmo É Uma Relação Que É Gratuita Que Não É Uma Relação De Dependência Ou Substituição Mas Isso Depende De Como Você Diz A Partir Do Ponto De Partida É O Mesmo Com Cannabis Alguém Que Está Ruim No Início Se Ele Fuma Uma Cannabis Ele Acha Que Vai Colocá-lo Bem Mas Ele Faz Dano Por Outro Lado Aquele Que Está Muito Bem E Que Fuma Seu Pequeno Jointe Baseado De Vez Em Quando Há Dez Vezes Menos Danos Do Que Qualquer Outra Coisa Mas Novamente Como Você Diz É O Mesmo Para Os Enteógenos Aqueles Que Tentam Tomar Salvinorina Como Recreativo Ficarão Surpresos Porque Perder O Controle Do Corpo E Ver Seu Próprio Corpo Desaparecer Como Eu Vivi Com Absoluto Se Você Não Está Pronto Eu A Primeira Vez Que Eu Vivi E Novamente Não Foi Absolutamente Era Apenas O Paraíso Branco Eu Gritava Toda Noite Não Mais Para Ver Meu Corpo Para Ser Dissolvido Nesse Branco Porque Claro Foi Meu Ponto De Vista E Minha Experiência Do Tempo Que Não Eram Os Mesmos Então De Fato Temos Que Relativizar Essa Noção De Enteógenos Ou Qualquer Coisa Mas Lembre-se Que Esse Isso Quer Dizer E Isso Nós Já Havíamos Demonstrado Eu Mostrei Para Você Em Kirlian O Simples Fato De Escrever Uma Receita Mesmo Para Antibióticos Já Tem Uma Ação Mas Tudo Depende Do Estado De Espírito Que O Médico Lida E Em Que Estado Paciente Pede Se For Para Lutar Haverá Uma Ação Que Não Será Muito Positiva Mas Se É Apresentado No Caminho De Ajudar É Tudo Estúpido Não Matarei Seus Germes Com Antibióticos Mas Ajudaremos Seu Corpo A Se Defender Neste Período Isso Muda Tudo Então Você Vê Como O Mesmo Alguém É Condicionado Em Todos Os Atos Da Vida Para Se Opor Para Lutar Contra É Sistemático Na Medicina Na Farmacologia No Marketing Da Ruptura Digital Que Existe Agora Nós Entendemos E Até Mesmo Os Engenheiros Do Facebook Que Trabalharam Para Roubar Tempo Das Pessoas Porque É Assim Que Ficamos Ricos Roubando Tempo O Que Chamamos De Audiência E Especialmente O Tempo Nesta Audiência E Está Provado É Uma Lei Matemática E Também É Validada Na Neurociência Quando Você Chama A Atenção Mas Você É Rico Bem Isso É Exatamente O Que Aconteceu Com Facebook Porque Agora Você Tem 26% Dos Norte Americanos Que Estão Abandonando Facebook Porque Não São Nem Mesmo Histórias De Vigilância De Qualquer Forma Eles Monitoram Tudo Desde Sempre Somos Todos Vigiados Mesmo Sem Telefone Não Se Preocupe Então Agora Com Câmeras De Vigilância Câmeras De Vigilância Que Serão Todas Equipadas Com Software De Reconhecimento Facial E Inteligência Artificial Em Tempo Real Todo O Planeta Sabe Onde Você Está Então Isso Preocupar Mas Essa É A Atitude Ou Seja Agora Mesmo Aqueles Que Criaram Esses Sistemas De Predação Digital Percebe Isso E Isso Claro Lá Há cientistas Da Computação Que São Mais Expertos Do Que Outros Que Decidiram Fazer Exatamente O Oposto E Demonstrar Que Isso Funcionava Dez Vezes Melhor E Mais Essa É A Disrupção Digital Que Também É Uma Forma De Apocalipse Porque O Apocalipse Não É Apenas Na Eletrônica Na Sociedade No Coração Nos Relacionamentos Está Em Toda Parte Isso Faz Parte Do Movimento De Libertação Passando Novamente Pela Tecnologia Como Fizemos Com A Anomalia Primária E Desde Então O Começo Quando Confortavelmente Honra Miguel Ivanhove Nos Disse Que Era Necessário Publicar Na Internet Qual Não Foi Nosso Objetivo Queríamos Permanecer Em Segredo Fazer Estágios Escrever Livros Só Isso Mas Tinha Que Passar Por Lá Nós Não Entendemos Por Que Na Época Cumprimos O Que Ele Havia Pedido Posso Apenas Fazer Um Parêntese Sobre Honraão Ontem Nosso Amigo Quis Depois De Compartilhar Quando De Olhos Fechados Ouvi As Entonações De Honraão Quando Ele Na Terra Falou Nos Vídeos Que Temos E Quando Abri Os Olhos Foi Honraão Que Vi Em Nosso Amigo Antoine Sim 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 Jean Luke Sim Não É Impossível Você Sabe É Verdade Que Tendo Canalizado Tantas Entidades Diferentes Muitas Vezes Acontece Que As Pessoas Me Vêm Com Outro Rosto Mas Isso Faz Sentido Com A Voz Também Porque Ouvimos Falar E Sentimos Jean Luke Mas Você Sabe Que Existem Há Muitas Pessoas Agora Há Uma Que Trabalha Muito Agora Mesmo Que Ele Não Fale Mais Através De Mim É Bidi O Número De Irmãos E Irmãs Que De Repente Se Encontram Com Bidi Mesmo Sem Ter Pedido Nada Ou Que Passa Por Certos Terapeutas É Impressionante E Quando Bidi Está Lá Ele Arrebenta 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 Envolve Uma Transformação Imediata Nas Pessoas É Imediato Imediato Sim Eu Termino Com Outro Tópico Nada A ver Mas Esse Foi O Assunto Inicial Que Eu Queria Destacar Em Comparação Com As Discussões Que Tivemos Anteriormente Sobre O Lugar A Peculiaridade Do Que Alguns Vivem Aqui Et C Especialmente Para As Pessoas Que Nos Ouvem Que Não Estão Aqui Em Comparação Com A Minha Experiência Em Mim Então Esta É A Primeira Vez Que Participo Fisicamente Presente Aqui Poderia Dar Penso Eu Para Alguns Quando Eu Escutei Antes De Casa Não É Algo Que Eu Senti Mas Que Eu Penso Às Vezes Pode Ser Sentido Por Outros Ter Uma Espécie De Aspecto De Ser Privilegiado Aqui De Ter No Meu Caso Por Exemplo Em Tudo Isso É Muita Espiritualidade Que Isso Fosse Os Dragões Os Gnomos Tudo Isso Todos Esses Para Mim Pessoalmente Todas Essas Ilusões Entre Aspas Eu Nunca Me Viciei De Mais Que Apesar De Sempre Ter Ficado Muito Curioso Sempre Ouço Com Muita Atenção As Pessoas Que Falam Sobre O Ponto De Vista As Experiências Mesmo Se Aqui Com Quem Eu Sou Mesmo Que Seja Óbvio Que Ir Ao Local Eu Diria Que O Lugar Faz Com Que Isso Aconteça Imediatamente Não Há Quando Vou Para A cama Espero Um Pouco Que Surja Que Eu Me Acalme E Depois Sem Procurar Nada As Coisas Acontecem O Lugar Faz Com Que Alguns Alguma Facilidade Isso Mesmo Mas Por Exemplo Meses Que Não São De Todo Ilusórios Para Fazer Coisas Etc Com Experiências Com Dragões Por Exemplo Há Eu Experiências Que Vivia Em Casa Completamente Sozinho Sem Olhar Para Nada Em Particular Sem Estar Completamente Em Coisas Assim Onde Eu Poderia Viver Absolutamente As Coisas Extraordinário Enquanto Eu Estava Em Casa Na Minha Cama Eu Não Fiz Nada Etc Isso Data De Muito É O Que Pode Ser Ouvido Percebido Como Coisas Muito Fantásticas São Coisas Que Podemos Viver Sendo Completamente Um Pouco Fora De Todo Esse Delírio Estando Em Casa Mesmo Tendo Momentos Em Que Não Bons De Todo Etc Como A A Alegria Que Temos Aqui Por Exemplo Quando Estou Em Momentos Em Que Podemos Ter A Impressão De Que Vale Mais A Pena Tomar Todo Lugar Ao Invés De Alegria Onde Dizemos Bem Eu Não Sei Se Estar Aqui Pode Ser Diferente Etc A Alegria Que Eu Posso Viver Quando Estou Em Casa Mesmo Quando Tudo É Um Pouco Catastrófico É Exatamente O Mesmo Mesmo Que Aqui Estejamos Todos Em Uma Atmosfera Diferente E Haja O Quadro Etc Não Tem Absolutamente Nenhum Peso É Apenas Um Conjunto Que Faz Isso Por Dentro Não Muda Nada E Assim Finalmente Aqui Estamos Neste Tipo De Efervescência Onde Todos Somos Assim Muito Vovovovo Risos Mas Aqui Para Todos Aqueles Que Estão Em Casa Talvez As Vezes Aqui É Muito Complicado O Que Muitas Vezes Acontece Comigo Quando Estou Em Casa Ouvindo Você É O Mesmo Em Todos Os Lugares Nós Estamos Realmente Aqui A Alegria É Realmente A Mesma Em Todo Lugar Seja Vivida Como Alegria Ou Não Jean Luke Absolutamente Sim Sim Nos Estágios Iniciais Sim Sim Absolutamente Mas É Por Isso Que Sem Parar Até Mesmo Bidi Nas Últimas Entrevistas Estava Dizendo A 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 Todo O Resto Mas Quando A A Alegria Todo O Resto É Ampliado É Evidente É Evidente Além Disso Lá Você Viu Isto Debaixo Do Aspecto Espiritual Pelas Canalizações Pelo Satsang Se Tudo Mas Saiba Que Ao Nível Neurocientífico É Um Das Bases Fundamentais Que Causaram Além Disso O Fenômenos Disruptivo Global Da Humanidade Assim Como A Luz Que Chegou É A Iluminação Da Luz Que Faz Isso E Essa Ruptura Agora Ela É Então Eles Não Gostam De Usar O Termo Apocalipse Porque Isso Assusta As Pessoas Mas O Fenômeno Da Ruptura É Iniciado É Bem Iniciado E Essa Ruptura Tecnológica É Total Isso É Realmente Isso Você Também Vê Como Se Você Realmente Pega O Que O Personagem Põe Em seu Tapete Como O Que Ele Percebe Como Alegria Ou Que Ele Percebe Como Dor Ou Sofrimento Você Realmente Vê Como Um Sublima O Outro E Como Outro Sublima Um Então Finalmente A Isso Tudo Está Lá E Nada Está Lá Sim Jean Luc Sim Sim É Isso Na Verdade Está Ligado A Não Julgar Como Foi Dito Então Talvez Em Um Lado Porque A Partir Do Momento Em Que Você Julga É Você Que Você Condena Não É O Outro É Tão Simples Assim Isso Também Na Neurociência Assim Que Você Faz Um Julgamento É Você Quem Sofre Mesmo Que Você Sinta Que Se Vingou Ou Disse A Verdade Está Sofrendo Porque Imprime Em Seu Cérebro Imprime Em Seus Circuntos Imprime Em Neuromediatores É Tão Simples Assim E Quando Você Aceita Este Princípio Básico Bem Você Não Pode Com Esta Alegria Retornar A inversões De humor Tristeza Reivindicações Ressentimento De qualquer Coisa É Impossível Impossível E Nós Ainda Vemos Nós Ainda Vemos O Mesmo Circuito Que Você Deu Anteriormente Quando Quando A Intenção Está Focada Em Algo Que Nos Preocupa Ele Irá Abastecer E De repente Ele Volta Imediatamente Ou Que Remonta Um Pouco Mais Tarde Como No Curso Da Terapia Vemos O Movimento Jean Luke Claro Claro Mas Isso É Antes De Ter A Neurociência O Que Tinha Me Demonstrado Isso De Uma Maneira Mais Formal São As Técnicas De Visualização De Energias Pelo Efeito Kirlian As Coisas Foram Descobertas Com 30 e 35 Anos Atrás Absolutamente Surpreendentes Assim Por exemplo O que Fizemos E Isso Não Foi Feito Por Mim Foi Meu Amigo George Zadjo Na Época Que Gostava Muito Do Canadá Que Frequentemente Ia Com Sua Máquina Para O Canadá E Ficamos Surpresos Quando Ele Voltou De Suas Viagens Onde Havia Um Conhecido Professor Dioga No Canadá Ele Teve Um Efeito Dioga Foram Dois Dias Intensivos E Fez O Efeito Kirlian Antes Depois De Todos Os Participantes E Do Professor Dioga O Professor Dioga Tinha Uma Anomalia Em Seus Campos De Energia Sentia Falta Do Pé Direito Bem Ele Não Conhecer O Pai Então Não Tinha Energia No Pé Direito E Bem No Final Do Curso Todos Os Participantes Não Tinham O Pé Direito Jean Luke E Isso É Imensurável Assim Que Você E No Nível Espiritual No Nível Político No Nível Quando Você Está Entre Aspas Líder Ou Em Qualquer Caso Algo Que Está Lá Para Alimentar A priori Para Não Tomar E Você Tem Um Defeito Bem Você Passou Para Todo Grupo É Normal Mas É Como Você Sabe Disso Eu Não Sei Mais O Que É Onde Havia Fotografias De Moléculas De Água Onde Havia Coisas Que Iam Além Aqui Difunde Algumas E É Lindo Jean Luke Este É Masaru Emoto A Memória Da Água Você Tem Isso Com A Memória Da Água Você Tem Com O que É Chamado De Cristalização Sensível Que É Um Exame Extremamente Confiável Onde Tomamos Uma Gota De Sangue Que É Cristalizada Com Uma Solução De Cloreto De Cobre Onde Vemos A Radiação De Cristalização E Onde Por Isso Na França Foi Banido Infelizmente Por Um Curto Período De Tempo Você Poderia Pedir Uma Revisão Da Cristalização Sensível Além Disso Na Alemanha Eles Usam O Tempo Todo Ou Seja Com Uma Gota De Sangue Como Acontece Com Efeito Kirlian Você Vê A Pessoa Toda Todas As Esferas O Físico Isso Prova Que Somos Um Holograma E Que Até Um Glóbulo Uma Gota De Sangue Contém Tudo Que Você Carrega Sem Exceção Assim Falando De Holograma Eu Gostaria De Compartilhar Algo Que Aconteceu Ontem Isso É O Que Eu Mostrei Para Nada Você Ouve Bem Jean Luc Sim Sim Fotos Que Eu Diria O Invisível Que Foram Tiradas No Chão Em Casa Há Três Anos E Fazia Um Tempo Desde Que Eu Olhará Para Eles Um Pouco Como Eu Mostrei A Você Mas Havia Outros Bem Eu Olhei Para Eles Mas O Que Havia Nas Fotos Nas Formas Que Estavam Lá Não Eram As Mesmas Isso É Algo Mais Que Vimos Mas A Pequena Piscadela Que Houve Na Foto De Três Anos Atrás Nós O Vemos Muito Bem Com Bebezinho Em Seus Braços Mas Essa É A Minha Casa E Isso Me Fez Pensar Que Quando Fui Visitar Os Gnomos E Eu Trouxe Cupcaques Eu Disse Eu Trago Os Grãos Para Os Bebês E Aqui Eu Tenho Em Uma Foto Em Casa O Gnomo Com Bebê Pequeno Risos O Contato Que Fiz Com Depois Eu Estava Em Casa Era Global Os Povos Da Natureza Eu Os Tomei Globalmente Mas Lá Achei Que Era Uma Piscadela Linda Ah Então Pai Que Bom Continuarei O Contato Com Eles Mas É Para Ver Que Algo Que Foi Tomado Em Uma Forma De Em Não Material De Foto É Completamente Transformado Agora Com O Instante Presente Nele Jean Luc É Normal Você Terá Provas De Todos Os Lugares Simo O Que Você Queria Dizer Sim Comparado Ao Aspecto Do Holograma Que Você Falou Em Relação Ao Sangue Eu Tinha Visto Um Experimento Que Foi Feito Com DNA Onde Pegando DNA De Uma Pessoa E Afastando A Dela A Qualquer Distância Sabemos Que Quando Há Uma Emoção Que É Experimentada O DNA Se Expande Ou Contrai E A Pessoa Quando Ela Experimenta Uma Emoção O DNA Que É Separado Dela Pouco Importa A Distância Viva A Contração Da Mesma Maneira Jean Luc Claro Estes São Chamados Campos Morfológicos Ou Campos Morfogenéticos De Rupert Eldrake Está Indo Muito Muito Longe Você Sabe A Grande Frase Que Eu Usei Também E Que Eu Simplesmente Morreu Que Era Estamos Um No Outro É A Estrita Verdade Não É Um Conceito Filosófico Ou Energético Estamos Realmente Um No Outro Mas Não Só Deste Mundo Em Todas As Criações E É Impossível De Outra Forma Sem Isso Não Haveria Confiança Mas Sempre Nos Disseram Que Essa Confiança Sempre Esteve Lá Mesmo Que Ela Estivesse Trancada Neste Mundo E Quando Você Tenha Prova Pela Sua Experiência Que Nós Estamos Realmente Um Com O Outro Assim Que Você Julga Assim Que Você Pronuncia Qualquer Coisa É A Você Que Você Faz Mal Ninguém Mais Mas Isso Além Disso Eu Lhes Digo Todas As Leis Neurocientíficas Que Redescobrimos E Todos Os Anos Há Descoberta Sobre Isso É Absolutamente Fenomenal Então Se Você A Aborda Através Da Astrofísica Por Nassim Aramein Pela Neurociência Pelo Que Estou Dizendo Aqui Ou Que Digo Em Alguma Canalização Sim Essa É A Verdade É Uma Verdade Imparável Porque Está Inscrita Não É Uma Visão Do Espírito Esta É A Estrita Verdade E Não Podemos Nos Comprometer Com Isso Nós Estamos Realmente Um No Outro Total Então É Claro Assim Que Você Julgar Mesmo Se Você Estiver Certo E Especialmente Se Você Estiver Certo Então Você Está Se Machucando E O Que É Mais Agora Está Mostrando Mais E Mais E Mais E Mais Rapidamente Porque Não Pode Ser De Outra Forma Lá Eu Falo Não É Mais Jean Luc Caio São Realmente Os Dados Da Ciência Está Provado Hoje Não É Comprovável Está Aprovado Totalmente Comprovado Então Tudo Isso Nós Provamos Isso É Claro Que Aqueles Que O Encontraram Mantiveram Mais Ou Menos Para Eles Embora Seja Extremamente Fácil Manipular As Multidões Nós Moramos Na França Com As Eleições Tudo Que Você Precisa Fazer É Colocar Alguém Na Foto Para Fazer As Pessoas Votarem Nele Mesmo Que Ele Esteja Dizendo Alguma Coisa Simplesmente Porque Há Mais Pessoas Que Viram Isso Está Na Hora E Lembre-se Do Que Eu Disse Para O Facebook Para Amazon Para O YouTube Para Tudo É Hora Quando Você Rouba Tempo Das Pessoas Fica Rico Bem No Nível Político Quando Você Coloca A boca De Alguém O Tempo Todo Mesmo Que Ele Diga Besteira É Ele Que Será Eleito É Tão Simples Assim E Você Acha Que É Você Quem Decidiu E Então Percebemos Dois Anos Depois Na França Que Se Diz A Si Mesmo Mas Como Ele Chegou A Cabeça Do Estado Aquele Risos Bem Companheiros É Você Quem Votou Nele Risos Jean Luke E Então As Pessoas Dizem Agora Oh Sim Mas Nós Votamos Principalmente Contra Mas Você É Idiota Você Vota Contra E Você Não Quer Votar Então Você Admite Que Votou Contra O Outro E Reconhece Não Que Votou Nele Para Votar Contra Bem Isso Não Significa Mais Nada Estamos Realmente Nessa Situação Em Quebec Jean Luke Mas Em Todo Lugar No Brasil O Mesmo As Pessoas Não Votam Nessa Festa Mas Outras Partes Onde A Porcentagem É Maior Gostaríamos De Votar Porque Depende Mas Se Fizermos Isso Não Queremos Ainda Vai Estar Lá Porque Ele Vai Ser Releito Quem Faz Isso Nós Ainda Devemos Votar No Outro Abaixo Para Permitir Que Ele Seja Removido Mesmo Que Nossa Intenção Seja Votar Para Aqueles Que São Talvez 10 15 Para Não Só Aqueles Para Tenda 31 De Qualquer Forma Eu Não Acho Que Seja A Quantidade De Votos Para Alguém Que Realmente O Faz Eleito Porque Existe Realmente Uma Contagem Disso E Jean Luke Un Que Um Eles Realmente Importam É Aquele Que É Eleito Realmente Aquele Com Maior Número De Votos Eu Não Penso Assim Nós Sim Nós E Não É Um Está Decidido Bem Antes Jean Luke Bem Foi Decidido Antes Das Eleições Pelos Princípios Da Engenharia Social Você Só Tem Que Colocar A Boca De Alguém Mais Do Que O Outro Para Ser Eleito É Tão Simples Assim É Um Sistema Que Nos Deixa Presos Jean Luke O É Um Sistema Que Nos Deixa Presos Jean Luke Sim O Sistema De Engenharia Social É E Quando Havia O Coluche E Ele Assustava As Pessoas Ele Tinha Mais Direito Na Tela Hein Jean Luke Sim Sim Eu Sei Eu Sei Quando Ele Queria Se Apresentar Mas Ele Foi Assassinado Eu Acho Não Mas Isso Foi Sim Depois Mas No Momento Ele Tinha Mais Direito A Telas Nada Mesmo Jean Luke Então Gaitan E Nós Paramos Depois Porque É Uma Hora Oh Sim Talvez Eu Só Queira Voltar Bem É Um Pequeno Caos Bem Eu Tenho Essa Referência Quando Nada Estava Falando E Então Eu Também Talvez Um Pouco Experiente Na Sociedade Onde Eu Estava Em Um Quadro Bom Um Quadro Onde As Pessoas São Muito Formais E As Vezes Você Vem Com Ideias Eu Digo Bom Solte Então Vamos Ver O Que É E Então As Pessoas Isso Realmente Não Funciona Porque Para Eles É Quase Impossível Operar De Maneira Desleixada Ou Em Alguma Forma De Caos Então Eu Digo Para Mim Mesmo Bem Dentro De Talvez Um Pouco De Amor Pelo Vizinho Ou O Que Quer Que Seja Agora As Coisa Todos Devem Ser Capazes De Avaliar E Depois Dizer Bem Faremos Isso Podemos Fazer Isso E Então A interação Do Do Grupo É Feita Naquele Momento E Talvez Possamos Também Fazer Alguma Ligação Com Como Eles Dizem Viver A Alegria Porque Quando As Pessoas Vão Viver Bem A Alegria Naquele Momento Mesmo Que Haja Um Caos Bem As Coisas Vão Do Mesmo Jeito Jean Luke O Caos Está Sempre Do Lado De Fora Sim Jean Luke Mesmo Se O Caos Está Ligado Apenas A Interface De Um Evento Situação Relacionamento Ou Relacionamento Até Mesmo Para Com O Próprio Corpo Mas Não É Você Mas Em Vivendo Interiormente Alguns Diâmetros Alguns Jean Luke É Obrigatório É Isso Amor Podemos Chamar Isso De Alegria Então Nesse Momento O Caos Exterior Se Torna Não Há Mais Caos Por Que Jean Luke Toda Essa Dinâmica Que Estamos Vivenciando Agora Sejam Os Antigos Especialmente O Raan Ou Anael Gastaram Seu Tempo Em Todas As Canalizações Para Explicar O Que Estamos Vivenciando Agora Onde Quer Que Você Olhe Para Trás No Que Foi Dito Você Perceberá Que Isso É Exatamente O Que Está Acontecendo Seja Pela Espontaneidade Seja Por Qualquer Campo Jean Luke Então Vamos Parar Por Aí Porque É Hora Do Almoço Tradução Alberto César Freitas Te Hora Si Ti Di